Fih, ó Fih, você é missionariozinha de Jesus? É, é, é. Ana Paula, sabe o que eu lembro aqui de Brasília? No Festival Promessas, há dois anos atrás, você falando, no momento da administração do querido Leão de Judá, você falou que a Rede Globo dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Isso eu achei excelente. E aí, pessoal, cheguei aqui no meu hotel, tô brincando. Mas eu pedi, dessa vez em Brasília, pra ficar aqui na casa da minha amiga Bispa Dirce, do JP, das suas filhas, porque a Bispa Dirce tem me abençoado muito. Que honra ter você aqui, seja muito bem-vinda à nossa casa e à nossa família. Amém. Hoje é a noite, né? São quantos dias do congresso? São 120 horas de culto, sem parar. Amém. Pessoal, aqui, hospedada na casa da Bispa Dirce, estou sendo muito amada. Fiz escova, fizeram a minha unha dessa vez, fizeram bem, né? Porque eu picotei minha cutícula toda. Quando a gente mora nos Estados Unidos, esses carinhos, esses caprichos são bem mais difíceis. A gente mesmo tem que fazer muita coisa. Então, eu fui muito, muito amada. Recebi muito carinho. E agora eu vou lanchar com a Bispa Dirce. Vamos contando as bênçãos, rindo juntas. Estão me dando um banquete. Só coisa deliciosa que aqui no Brasil é diferente. O mamão. Eu amo o mamão. Principalmente o mamãozinho, papai. Eu tenho tantos anos de ministério, as pessoas me abençoam de todas as maneiras. Com uma cartinha, com um artesanato. Às vezes uma coisinha simples que alguém faz. Uma meinha de lã que eu ganhei lá da Finlândia. Não é a questão do valor da coisa em si. Mas eu confesso que essa bondade, essa generosidade, esse carinho incondicional que a Dirce tem derramado sobre a minha vida. E que cada um de vocês tem derramado sobre a minha vida. É algo inédito. Que eu realmente nunca vi nesse nível. É desse jeito. É a cultura da honra. A cultura da honra. Nós temos a cultura da honra. Nós não fazemos por troca. É algo que está dentro de nós. É verdade. Nós não queremos assim, eu quero barganhar algo. Isso é o nosso DNA. E nós queremos que as pessoas tenham esse DNA. Amém. É porque eu estou sendo empaquetada. E eu quero servir mais. Eu quero honrar mais. Só de conviver com vocês eu estou aprendendo. Amém. Amém. Aos olhos do pai, o concurso primeiro para mim, né gente? Foi. Eu fui a primeira a ser curada pelo amor do pai. O Espada disse, eu tinha trauma até do meu joelho. Eu me achava tão feia. Me rejeitava tanto. Porque o diabo ele é mentiroso, né? Então ele quer distorcer a nossa identidade desde cedo. Na época do colegial, assim, quando era criança. Isso. Ficava sempre me comparando com outras meninas. Não gostava de nada em mim. Então, quando eu cantei aos olhos do pai, o senhor falou para mim. Senta na mesa. Imagina uma criança, uma menina, na beirada da mesa. E canta para ela o que você gostaria que tivessem cantado para você. Eu era recém casada. E eu imaginei aquela menininha e cantei para ela. E nasceu aos olhos do pai. Nasceu a letra e a melodia ao mesmo tempo. Quando eu entrei no estúdio para gravar, eu posso dizer que foi a música mais difícil de cantar até hoje. Porque eu me emocionava tanto que eu chorava. E cantar chorando é difícil, né? Tinha que parar. Tinha que parar. Porque eu engasgar. Sabe quando dá um nó na garganta? E eu vejo assim que aprender a me maquiar, curtir que uma pessoa me maquie, arrumar meu cabelo. Isso tudo foi muita cura para a minha autoestima. Porque acaba que quando a gente não gosta de si mesma, a gente às vezes nem se cuida. Não se curte. E hoje eu posso olhar no espelho e me achar linda. Não porque realmente eu seja uma modelo. Não é nada disso que eu estou falando. Não estou falando de estereótipos. Mas estou falando de uma alma curada. Acabei de fazer um convite para a equipe aqui da Comunidade das Nações. Equipe de figurino, de maquiagem, de cabelo. Para estar no ônibus da caravana de Israel e Jordânia. Que o Bispo JB e a Bispa Disse vão liderar o ônibus da igreja deles. E se eles puderem estar conosco, eu fiz o convite para que eles possam nos servir na nossa gravação ano que vem. Gente, eu estou falando para ela terminar logo essa maquiagem. Porque se ela caprichar mais um pouquinho, eu acho que o Gustavo pega um avião e vem logo para casar comigo de novo hoje. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Nessa nação, Senhor, nós declaramos. Só Tu és o caminho. Só Tu és a verdade. Só Tu és a vida. Maravilhosa essa noite. Eu estou transbordando o Espírito. Eu acho que ele vai levar muitos minutos, horas, talvez, para eu me acalmar. Porque a adrenalina é grande. O corpo da gente, às vezes, não aguenta quando a gente sente a glória de Deus. Tantas testificações, as palavras. Parecia até combinado, né? Parecia combinado. Pote, Ana e J.B. Oi mesmo. O mesmo Espírito. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, peu Airbnb 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 21, 22, 21, 21, 22, 22, 23, 22, 22, 22, 24, 22, 22, 21, 22, 25, D-23, 22, 22, 23, 23, 22, 23, 22, 22, 24, 28, 22. Ali, no toque de amor, você é linda demais, perfeita aos olhos do pai, alguém igual a você, não vi jamais, princesa linda demais, perfeita aos olhos do pai, alguém igual a você, não vi jamais. Agora deixa eu ver se vocês assistiram mesmo lá do telão, hein, que eu ensinei um versículo para os meus filhos. Então vou ensinar para vocês, Josué 1,9, vamos lá, Josué 1,9, 1,9, não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você anda, Josué 1,9.